A Mega Festa de Natal deste ano vai ser no Parque de Feiras e Exposições em Beja. Dia 20 de Dezembro, pelas 22h30, Ruben Baião vai abrir esta Mega Festa. Depois é a vez dos B4 Los Compadres, C4 Pedro e Big Nelo, e os B4 Atuário numa noite memorável, para recordar. E durante toda a noite, vamos ter DJ Ezra, DJ João Pessoa e DJ Valdo. Dia 20 de Dezembro, todos os caminhos vão dar a Beja. Bilhetes à venda em Beja, Papelaria Estudantina, Café do Intermaché, La Tascarum, e no Pub Sports Café, Castro Verde La Praça, Moura Dallas Bar, Santo André Card Café, Cuba, Adega da Lua, Aljustrel São Peters, e Ferreira do Alentejo, Concretos Café.